Há 62 anos que Newark, no estado de New Jersey, não via tanta neve. No passado mês de janeiro, foi registado no aeroporto local 19 polegadas de neve acumulada. Um recorde que faz recuar até à década de 50, para compararmos os valores registados do primeiro mês de 2011. Eu não tenho visto um inverno desses com tanta neve desde que nos anos de 1960, quando cheguei aqui à América, que havia muitos invernos frios e muita neve. Este ano tem sido uma surpresa de muita neve e muito frio. Foram precisas sete tempestades de neve para a situação chegar ao que se viveu no mês de janeiro. Contente a aglomeração de neve, os habitantes desta zona dos Estados Unidos tiveram de recorrer a todos os instrumentos para a remoção do manto branco que cobriu a cidade. Artur Pimentel explicou-nos quais os produtos mais procurados em alturas como estas. O sal é utilizado, pois ajuda a derreter o gelo mais rapidamente. O sal, que é constituído por sódio, de carga positiva, e cloreto, de carga negativa, ao reagirem com moléculas de água, provocam a separação destes iões, dissipando o calor, ajudando assim a derreter a neve de uma forma mais célere. Artur Pimentel tem nas suas lojas dois tipos de sal disponíveis para os seus clientes. Temos duas qualidades. Temos o cálcio, que é aquele material branco, que se usa no cimento, nos passeios, para não estragar. E o sal normalmente se usa mais no pavimento do blacktop, que não estraga, que é para derreter o gelo, para ter condições, somos obrigados a usar. Mesmo com diferentes processos, para tornar mais fácil a locomoção, nestas alturas do ano, é possível encontrar carros abandonados na via pública, por estarem atolados em neve. Carlos Tavares normalmente trabalha na construção civil. Nesta época do ano, com as obras paradas, o trabalho é outro. Tenho que me dedicar a isso, não é? Estou em lay-off na construção, que é o sidewalk e curvo. Nesta altura não se pode meter cimento, concreto, propriamente. Temos que dedicar a tudo. Nesta altura da crise, não há outra maneira. O Gus Silva, quando não neva, faz trabalhos de pintura na cidade de Nova Iorque. Nesta época do ano, desdobra-se em trabalhos de remoção de neve. Limpamos sidewalks principais, as frentes, onde vêm os correios, os condomínios, e é isso que tem que ficar limpo. Para uns, a neve significa mais trabalho e boas notícias. Para outros, este fenómeno natural dificulta os negócios. A neve é bom para um certo sentido, porque conseguimos avander os sinoblóis, o sal e a cálcio. Mas, no outro sentido, nós, no nosso caso, perdemos dinheiro, porque nós trabalhamos à base de material de construção. E a construção está toda parada. Ninguém está quase a trabalhar na construção nesse momento. Agora, por causa que os terrenos estão todos cobertos com neve, dessas últimas caídas, as nossas entregas de material de construção desceram quase 90%. É uma diferença muito grande. Nos dias em que as tempestades foram mais agudas, as escolas fecharam e a maioria dos habitantes desta área dos Estados Unidos não puderam se deslocar para os seus locais de trabalho, pois, por um lado, os transportes, rodo e ferroviários deixaram de operar e, por outro, houve muitas estradas cortadas à circulação.